Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui O GC galera, essa tiara aqui de diamantes azuis galera, ó é muito top hein Galera esse item já está disponível agora galera com mil cópias Pra pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa, certo? Nós vai tá entrando no mapa e eu vou explicar o que vocês tem que fazer pra tentar obter esse item Beleza? Então vamos lá Tamo no mapa aqui, beleza? O que a gente tem que fazer é o seguinte galera Tem que meter a porada aqui nesses negócios pra gente ficar musculoso, fortão, certo? E galera, aqui são as missões, vou mostrar pra vocês, beleza? Uma missão é essa daqui ó, 5M de força, essa que eu tô fazendo agora Esse aqui é 500k de vitória, galera, aqui então já tô dando uma upada aqui pra me ficar forte E aqui é uma hora no jogo, aqui é renascimento, já fiz Vou mostrar todas aqui como que faz, beleza? Beleza? A primeira aqui é só ficar uma hora no jogo, já vai contar Aqui não vai ficar jogando de boa, aqui não vai ficar muito mais de uma hora jogando isso aqui, né? E aqui é 500k de força, você tem que vir aqui, galera, ó, aperta aqui o soco Eu acho que o meu tá bugado galera, porque era pra tá aí no automático Mas eu vou fazer aqui manual, quando bugar, vocês trocam do servidor Aí vocês vêm aqui ó, essa porrada, certo? Vai meter na porrada aqui, é rápido aqui, porque tá no 1, né? Aí vai batendo, conforme você vai passando, você vai ganhando mais vitória, beleza galera? Aí, eu ganhei uma vitória, beleza? Vou mostrar pra vocês que já contou, eu tava com uma vitória, agora eu tô com duas vitórias Aqui galera, é a força, então eu vou mostrar pra vocês como que faz, beleza? Ih, peraí, desculpa aí galera, eu apertei errado, é aqui Aperta aqui, vai tá aumentando a minha força Olha lá, a galera tá subindo a força, beleza? Então nós já sabemos como faz as duas missões Essa aqui eu já fiz, pra ver se era essa mesmo Aqui tá escrito recarnação e aqui tá escrito renascimento É aqui mesmo galera, então É fácil, essa aqui, a segunda é 3 mil A primeira era menos de mil ali pra mim Então eu já fiz um rebite, aqui já é a segunda Então é só ficar aqui descendo a porrada E daqui a pouco eu faço o segundo rebite Galera, o que eu acho que vai demorar mais São essas duas aqui, né? Que é 500k de vitória e essa aqui Eu acho que é essa aqui que vai demorar mais, galera As vitórias, beleza? Então galera, é isso Eu vou tá deixando, galera, o link do mapa aí na descrição do vídeo E no comentário fixado, beleza? Beleza, galera? Pra quem quiser tá tentando pegar esse item aí, certo? Galera, se você não quer perder nenhuma notificação Entra no meu servidor Discord Lá tem dois bots que notificam todos os meus vídeos Quando eu posto, beleza? E também galera, faz os passos aí Pra você tá recebendo todas as notificações É dar o like, se inscrever no canal Ativar o sininho, comentar também Assim o YouTube vai entender que você gostou do vídeo E vai mandar os próximos vídeos, beleza? Meu Discord vai tá aí embaixo desse vídeo aí, galera É só clicar ali em descrição, tá ali meu Discord O meu grupo do Roblox Meu canal secundário e o canal da Lê Galera, entra lá O Discord, entra no meu grupo, beleza? Se inscreve no nosso canal secundário lá também Que quando eu fizer live Eu vou notificar vocês lá, beleza? Aí é bom você entrar no grupo Porque quando eu fizer um sorteio lá de Roblox Você já tá no grupo, já recebe na hora, beleza? Quando surgir um tempinho Eu vou tá fazendo um live Por enquanto eu tô sem tempo Mas quando surgir Nós vamos fazer uma próxima live aí De novo, beleza? Galera, então é isso Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Valeu pessoal Até a próxima Fui de hoje E tchau